Muito bem pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de antena parabólica tirando dúvidas e hoje tem Vivências, Vivências VX10, que é o seu novo receptor para sua nova antena parabólica para você que vai trocar seu receptor aí, Vivências VX10 é um receptor com sistema sática regional que já está sendo usado em todo o Brasil para a nova parabólica, que são essas antenas menores como essas daqui, antenas da Banda Caú, essa daqui é a anteninha da Vivências também você pode adquirir esse kit completo da Vivências nas principais lojas da internet ou também em lojas físicas da sua região, Vivências VX10 com receptor, Vivências VX10 e antena também da Vivências para você curtir o melhor da sua antena parabólica, da nova parabólica, beleza? Da Banda Caú então a dúvida que temos hoje aqui é da Silvânia Fidelis, ela tem uma antena digital da Oi, que é da Oi TV e um receptor da Elsas, que também é da Oi, que veio para ela, ela paga o pacote mínimo de canais abertos mas ela acha que não compensa mais pelo valor me recomendaram comprar um receptor da Centro e posso fazer a substituição para ter os canais abertos disponíveis pode sim, não só da Centro, como também o Vivências VX10, que eu recomendo para você também e também qualquer receptor que seja com sistema sática regional, você pode reaproveitar a sua antena que você tem provavelmente seja uma como essa daqui pelo que você falou, é da Oi TV, então você vai ter que mandar reapontar essa antena para o 70W que é o satélite da Claro, que é o Keystone D2 70W e esse LNB, que é essa pecinha que tem na ponta da antena aqui, você possivelmente tem que trocar também porque o da Oi TV não vai ser compatível você tem que trocar com o LNB, que é essa peça aqui, universal LNB, universal e receptor com sistema SAT HD regional ok, você só vai aproveitar então só o prato da sua antena, ok, só a sua antena vai ter que trocar o LNB, universal e o receptor com sistema SAT HD regional como esse da Vivências VX10 ou a marca que você preferir, beleza? então dessa forma que vai proceder aí você terá mais de 50 canais gratuitamente 100 mensalidades que você está pagando por canais abertos para você realmente não compensa porque a TV aberta agora é com a nova parabola beleza? espero que tenha tirado a sua dúvida e se você chegou agora e o nosso canal ainda não é inscrito já se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo nossos vídeos também se inscreva no canal Nodulisat2 sempre com informações para todos vocês segue nós no Instagram arroba Nodulisat sempre tem novidades por lá também quem quiser ser membro do nosso canal seja membro e ajude o nosso canal a continuar fazendo conteúdos para todos vocês aí sobre a nova parabólica sobre notícias de satélites, de TV e enfim valeu, obrigado até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí